Olá, eu sou a Thamirissa do canal Eu Sou Investido. Esse vídeo é um vídeo repetido, mais ou menos, mais ou menos. Já gravamos um vídeo desse para vocês, da Balduco, só que a gente gravou em outro lugar, a gente gravou na loja da Balduco de Guarubas. Aqui a gente está na loja da Balduco da Castelo Branco, que é bem maior e também tem preço de fábrica. Vamos lá ver se aqui vale a pena também ou não e a gente conta para vocês. E se você não é inscrito, aproveita e escreve isso aqui e você fica por dentro de várias dicas bacanas. Gente, aqui é tudo temático. Até o lugar para você sentar é temático. Olha que legal, gente. Tem até uma gangorra, olha. Que bonitinho. E aqui eu não sei o que seria. Será que é para fazer ginástica aqui? Não, é só para você sentar, não sei lá o que é. Bora lá ver. Aqui tem até carrinho, olha. As coisas abrem tudo. Olha aqui, olha. O louco de biscoito. Gente, aqui é bem maior, viu? Pão de mel. Aqui, olha. Panetone. R$14,29. Pão de mel, R$2,89. Aquele biscuit, o biscuit que chama? Chocotuba aqui. R$32,85 a caixa. Esse é o panetone de passas. Tamasco e passas. aqui. Pão de mel, R$10,15. Barrinha, ó. R$16,00. Eu chamava de goiabinha. R$16,00. É, barrinha de goiabinha. R$16,00. Chocotone Mousse R$17 Aqui o Wafee Vanilha Chocolate Avelã Aqui é o de Avelã R$17 E de Damasco R$20,50 Embora seja maior Aqui tem só esse paredão De Panetone Defeito Aqui Bolete recheada O bolo R$8,25 A barrinha Nossa, a gente tinha chamado que a cara era muito viciada nisso R$0,80 Essa aqui R$1,30 Ou você também pode comprar a caixa Que sai R$19,50 Bolinho Aqui sai R$20,00 atrás a caixa Ou R$1,50 separado Tem vários sabores de bolinhos Rancão bole R$1,50 Ou R$22,50 a caixa R$2,19 R$1,50 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 R$2,50 Aqui já mostrei lado a pro lado E olha Aqui é tudo bonitinho Tudo Decorado Bolacha R$5,99 Cookies R$4,60 Tem vários sabores Cookies R$4,60 Tem vários sabores, gente Esse aqui é R$4,20 Chocolate Caramelo salgado Esse aqui é não Eu não conhecia não Esse é menorzinho R$2,35 Torradas R$4,50 E mais bolacha R$3,50 Essa bolacha de maçã e uva passa Eu nunca tinha visto isso daí Deve ser gostosa Essas são aquelas bolachas fitness Laranja e damasco R$3,50 Cacau e castanha R$3,50 Cacau e mel R$3,50 Gente, eu amo essas bolachas Esse é cooking saudável Aveio e passas R$3,70 Torradinha R$4,50 Essa aqui é maior R$6,70 R$3,80 R$3,80 E aqui tem aqueles pães de fermentação natural Deles R$7,20 Ó, bolacha água e sal Não que a gente chama de água e sal Mas chama cream crack R$3,45 Bolacha de maisena R$3,80 Bolacha Maria R$4,85 Parece que tá escuro pra vocês Deixa eu vir assim, ó R$4,69 Essas bolachinhas bem gostosas de chocolate É muito bom pra fazer pra ver essas bolachas E essa bolacha de banana com canela É uma delícia Que ele chama de biscoito Tá no Rio de Janeiro, é meu filho? Bisnaguinha R$6,70 E aqui é a ponta de fermentação natural integral Aqui tá de regime Aqui tem uma televisãozinha Passando as propagandas da Baldoco, ó Aí você coloca o fone de ouvido E você escuta a propaganda E eu acho que fica parecendo a propaganda que tá Em colorido O som fica da propaganda que tá Colorido Aqui tá passando a de 2020, né? Isso mesmo, ó Agora começou a de 2017 Deixa eu ver Ó, tá passando a de 2017 Aí eu tô ouvindo a de 2017 As outras só fica mostrando Mas não tem som Eu tava na dúvida se era de verdade Ou é de brinquedo Era de brinquedo, gente Não era de verdade Brinquedo não, né? De mentira Aqui só repete Que a gente já viu lá E tem as partes dos panetones Mesmo na caixa, né? Ó, R$21,99 Chegatone O mousse R$25,99 O chegatone de avelã R$25,99 Acho que tá escuro Esse é o chugatone salgado Tá R$19,99 Eu acho ele uma delícia, gente O chugatone da R$9,99 R$21,99 E o de frutinha ruim Sai R$21,99 Esse daqui é interessante Pra um dólar Experimentação natural Nunca tinha visto isso aqui não R$22,99 Pra mim é novidade esse Ó, e aqui É o chugatone lá R$55,99 Mais facilidade de presente, né? Eles tem também Esse daqui Que é pra dar de presente Que eu não sei o que Que deve ser uma caixa Com mais de um item Deve só Acho que deve ver um Chugatone pequeno Chugatone de frutas Chugatone é o panetone, né? E pão de mel E também tem uma caixa Com alguns produtos Aqui é pra você dar de presente Aqui tem um chugatone Bem pequenininho Tem GMM's R$8,99 Nossa, tá parecendo Esse GMM's Nossa, esse daqui é novidade, gente Esse daqui deve ser uma delícia, hein? Chugatone Beats Nossa, esse daqui deve ser gostoso Vou levar uma dessa aqui, ó Um pedaço de cotone Cobertura de chocolate Vou levar uma dessa E vou abrir E mostrar pra vocês Se é boa ou não Aqui também Pra ligar pra dar de presente, ó Ou até É, sabe uma vez Quando eu vi aqui, gente? Coisa pra montar A sensação de café Ah, já achei aqui, ó Pra você montar a cesta De café da manhã Bem legal, né? Baratinha essas coisas Dá pra pôr um monte Fica bem legal na cesta E tem mais latas R$24,90 É lata de biscoito Vários tipos de biscoito E aqui chegamos ao caixa Tem caixa assim Tem caixa ali Ó, esse aqui Tem esse método de pagar Ou você vai no caixa Ou você pode vir aqui Pagar suas contas Aí você mesmo faz Ó Tá bom, meu filho? Não foi? Não foi Vamos tentar em outra Vamos lá Entra Vamos lá Ah, foi, ó Aí aqui Eu não quero Não quero ser pés Ó R$10,00 Finalizar a compra Cartão de crédito Porque Paulo Passa tudo no cartão de crédito A vista E agora a gente vai aproximar o cartão Vamos ver Ó, foi Apaguei Aí aqui, ó Você já coloca Você mesmo coloca Na Coisa Peraí que eu vou ter que guardar vocês Vamos provar aqui Esse bolinho aqui Isso já tá na minha mão É um panetone Tá Deixado Mais deixado É um mini panetone Ó, deita Não dá pra Não achei assim Muita casa Não achei Até eu sozinho Não, não é ruim não Mas você comprou isso? É, mas pra 10 reais Talvez eu Acho que não Prende não, não Hum Daqui que você pegou Era branco Mas daqui De massa de chocolate É que o chocotone Tem gosto de mousse Esse chocotone mousse Acho que eu não gostei Acho que não vale a caloria Não, gente Não é ruim Mas Também não é muito gostoso O chocotone vale mais a pena mesmo É que tem gosto de chocotone mousse O chocolate É chocolate do bom Finalizando aqui, gente O que eu achei Eu achei sinceramente Que aqui os preços Do chocotone Com defeito Estão um pouco mais altos Do que Os de Guarulhos Tenham certeza? Não tenho Por que que eu não tenho certeza? Porque depois que eu tive um filho Eu não tenho mais memória Eu tenho apenas uma Vaga lembrança Então se vocês querem comparar O outro vídeo que eu fiz De Guarulhos Foi recente Assista o outro vídeo De Guarulhos Que vocês vão saber Se vale a pena Vir aqui Ou ir lá em Guarulhos Ou será que o famoso Aumentou Ou será que eu estou Não enganado E lá estava Não, gente Mas acho que lá Estava mais em conta Não tenho certeza Assista os dois vídeos Que aí vocês vão poder comparar Aqui é legal Que é todo temático Lá é mais simples Lá é pequenininho Só que assim Lá é realmente A fábrica da baluca Do lado da fábrica Aqui não Aqui não é Do lado da fábrica Então pode ser Que tenha essa diferença Aqui é mais temático É mais para turistas Também Então pode ser Por isso os valores Mas é isso E aí galera Se vocês gostaram Aquele joinha Inscreva-se aqui Compartilhe com quem possa gostar E comente em algum lugar Que vocês queiram Que a gente grave Até mais galera Tchau